A Viola tá chorando, tá sentindo, tá cantando, tá deboiando de emoção, acabou-se virgulindo, acabou-se lampião, junto com Mariana Bonita, Angico Sergipe, nas quebradas do sertão, agora as emoções do 55º capítulo, capítulo 55, e o Mano Duco capricha na narração, que capricha na pesquisa, aí prendendo a atenção de milhares e milhares de ouvintes, que ficam ávidos, ansiosos, querendo saber detalhes. Lembra, né, depois do episódio do Cabo, né Mano? Do Cabo Montenegro, é verdade, Lucas Montenegro, lembra que anteriormente o Lampião pediu o resgate ao Coronel Zé Rufino, Mano Peio? E agora a gente fica sabendo, alovaqueirama das quebradas do sertão. Aliás, o infortunado Coronel Faustino Pio. Faustino Pio. Lembra? Lembro. Que ele sequestrou o filho dele. Isso. O João Mano Veio. O povo quer saber o desfecho daquele, do filho do Faustino Pio. O Lampião deu esse tempo. Certo. Para que a moçada, né, da cidade, né, de propriar, pudesse juntar os cinco contos de réis e resgate pelo filho, Mano Peio. É agora, Brasil! Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando Os primeiros raios solares lá na serra apontando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral A bezerrada tava errando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral A bezerrada tava errando É, o encontro foi na ladeira da Taboca, em Sergipe. Ladeira da Taboca. E o Coronel Faustino Pio. Aquele anterior, Faustino Pio. Que estava com seu filho, João. Sequestrado por Lampião. É verdade. Isso. E Lampião pediu resgate de cinco contos de réis. Cinco contos de réis. E todas as famílias de propriar tentaram se organizar, né, Mano Peio? Isso, é verdade, é verdade. Todas as famílias, o farmacêutico, o doutor Espirito Sintra. Foi, foi. E a dona Margarida, né, que estavam encabeçando a lista. Pra arrecadar o dinheiro. Pra arrecadar o dinheiro, não é verdade? Ela entrou com duzentos mil réis. Duzentos mil réis, na dona Margarida. Mas é claro que faltava muito, não é verdade? Era dinheiro demais, era dinheiro demais. O próprio Coronel Venâncio, né, que estava fazendo o Faceito Face, né, Mano Veio? É verdade. Para poder arrecadar. Da população. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê a contribuição, Mano Veio? E o filho do homem lá com o Lampião? E o filho do homem com o Lampião? Lá no Carrascal. Depois de todas as refregas que já ouvimos aqui... Foi bala demais, hein? O Lampião foi buscar mais dinheiro, Mano Veio. Eu queria, ele estava endiabrado, endiabrado o homem, hein? E a tarde se escoa. E a hora marcada para a entrega do dinheiro aos bandidos... Sim, Mano Novo. ...aproxima-se cada vez mais. A população é pobre. É pobre. E as quantias arrecadadas... Sim. Ainda estão longe de chegar ao montante exigido pelo chefe do cangá. Eram quantias irrisórias. Nem todo o dinheiro disponível dos ricos e senhores de propria... Chegaria a cobrir o lance do resgate. Mano Veio. Diga, Mano Novo. E de repente um ex-soldado da polícia baiana... Sim. Um tal de Rufino Amarante. Tal de Rufino? Sujeito, sabe aquele sujeito esquentado? Ah, aquele cavaleiro... Favio Curto. Metida Valente. Favio Curto mesmo. Sabe o que ele resolveu? Resolveu o quê, Mano Novo? Resolveu insurgir-se contra a lista aberta pelo doutor Esperito Sintra, o farmacêutico... Eu sou contra! ...para salvar o filho do coronel. Ah. Mano Veio, muito atrevido. O cara foi mais demais, hein? Ele foi mesmo. É verdade, Mano Novo? Uma afronta. É. Ele fez mais. Ah. Ele foi para o meio da rua da cidade de Procriar... Ah. E conclamou o povo... Sim. ...a não aceitar a imposição dos cangaceiros. Não dê dinheiro para bandido, não. Sabe o que ele falou? Falou o quê? Se Lampião quiser o dinheiro... Ah. ...que venha buscá-lo aqui pessoalmente. Eita desafio do cabrudo. Perrou o baiano... Foi, é. ...na sua improvisada tribuna... Ah. ...em um coreto da cidade. Sabe aqueles coretinhos que... Ah, o coretinho não senta na praça, né? Ah, o povo aplaudiu, né? É, esse é o homem. Afinal, um homem corajoso. Esse é o homem. E o povo gosta, né? Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. E o povo aplaude, né? Eita. Que Lampião... Ah. ...vem aqui buscar pessoalmente... ...essa porra desse dinheiro. Esse é o deixa o homem trabalhar. E o povo aplaude sempre... Ah. ...as medidas comodistas, as protelações... E os recuos, mano velho. O rebelde Rufino Amarante... Ah. ...não estava fazendo mais... ...do que oferecer à população acovardada... Ah. ...um pretexto para recolher-se... ...ao próprio egoísmo. Ah, 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 ah. Afinal, chegou a hora aprazada. De dar o dinheiro. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro era arrecadado. Sim. Não chegava a dois contos. Nem a metade. Não chegou nem a metade. Lampião queria cinco. Nem tinha dois. Ele queria cincozinho, mano velho. Ai, 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 ai. Outro valentão da cidade. Foi. Orencio Peixe. Ah. Criminoso de morte. Olha aí. Capenga. Ah. Sabe o que é que ele fez, mano velho? É o que é que ele fez, mano velho. Ele tomou um rifle. Tomou um rifle. E disparou vários tiros na direção da ladeira da taboca. Ah. Onde estava Lampião. No qual se presumia que Lampião estivesse... ...acantonado. E estava lá, viu, mano velho? Lampião. E o cara tirando, olha só. É, é. O Orencio Peixe. O Orencio Peixe. Você viu dois baianos machos, né? É, tá danado. A noite desceu. Chegou a noite. E sabe o que aconteceu? O que foi que aconteceu, mano novo? Pois, nessa disposição desses baianos... Sim, mano novo. ...querendo afrontar Lampião. Ah. A noite desceu. Desceu a noite. E amanhã eu conto, é. Ah. Meu doido pra saber aqui, mano novo. Será que eles foram? Será que ele foi pro forró ou forró aí? Não, ó. Enfrentar Lampião, que forró. Não foi forró não, ó. Forró essa hora. Forró essa hora. E o cabelo... Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Amanhã... Amanhã... No 56º capítulo... Da história mais emocionante do rádio. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Tá todo mundo parado. A adrenalina total. É. E o Manovo enrolando o povo aqui no quer contar. Não, eu vou contar amanhã. Só amanhã... No 56º capítulo... De Lampião quiser. A história sangrenta de Lampião. Nas quebradas do sertão. Deixe o homem trabalhar. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando. Os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. Tchau.